Olá, eu sou a Lini, professora do primeiro ano do Colégio Cantareira. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto Corpo e Movimento, que trabalhou as cantigas com movimentos e teve como objetivo estabelecer para as crianças as funções do seu corpo e as relações de movimento que pertencem ao indivíduo na sua totalidade, revelando sentimentos e experiências vivenciadas por eles, possibilitando o desenvolvimento da sua personalidade. O movimento é a relação da criança com o outro e com o meio. Agora, aproveitem um pouquinho do resultado do nosso trabalho. Câmera, luz e ação! Sai, sai, sai o piaba, sai lá da lagoa. Sai, sai, sai o piaba, sai lá da lagoa. Põe uma mão na cabeça, põe uma mão na cintura, põe uma mão na cintura. Dá o envelhexo do coro, dá o envelheço do corpo, dá o envelheço do corpo. Um abraço no outro, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Sai, 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 o viaba sai lá da lagoa. Sai, 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 o viaba sai lá da lagoa. Bota a mão na cabeça e outra na cintura. Dá um regresso no corpo e dá um abraço no outro. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Sai, 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 o viaba sai lá da lagoa. Bota a mão na cabeça e outra na cintura. Não, 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 não. Sai, sai, o viaba sai lá da lagoa. Sai, 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 o viaba sai lá da lagoa. Bota a mão na cabeça e outra na cintura. Dá um regresso no corpo. Já dá um regresso no corpo. Bota a mão na cabeça e outra na cintura. Sai, 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 o viaba sai lá da lagoa. Sai, 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 o viaba sai lá da lagoa. Põe uma mão na cabeça e outra na cintura. Dá um remelexo no corpo, dá uma brincada no outro Sai, sai, sai o fiaba, saia da lagoa Sai, sai, sai o fiaba, saia da lagoa Cabeça, outra na cintura Dá um remelexo no corpo Dá um abraço no outro Sai, sai, sai o fiaba Sai, sai o fiaba Sai, sai o fiaba, saia da lagoa Sai, sai, sai o fiaba, saia da lagoa Bota a mão na cabeça e outra na cintura Dá um abraço no outro Bota a cabeça Sai, sai o fiaba, saia da lagoa 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 Música 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 Música